Joga essa flor O porão daquele prédio era onde eu morava Isso dava pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu não arrombasse essa maior ala do meu ser, então eu voltava O dia de tardezinha veio a filha do patrão Me enfriou naquela tristeza como vê o seu coração Abriu a porta da tarde me tirando da prisão Faço embora, canaí, pra cantar no seu setor Hoje estou aqui de volta desde as altas caminhadas Abriu-se a vida a descer e o rompeu da alvorada Sobrevoando a floresta e alegre do meu amado Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Música Música E o Sofás Maruló